DJ Ball Music The Funny Factory Eu já lavei o meu carro, eu tenho um lenço Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a bola Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou ver essa Canta, me liga, mas não tem balada Quero me pincar você com a brincada, dançar, vou lá Até o sonho é a cama, me liga, mas não tem balada Quero me pincar você com a brincada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar O carro lima e você So railroad Se você me olhar Vou querer te pegar Vida forma, te senhora E quando saco! Que hoje vai rolar Danta bebida vai passar te malar Quero contigo pra você Fame a carada Música E hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar por direção E hoje vai rolar Canta menina, mas não tem balada Quero ter que ir com você na madrugada Dançar, botomar, até o chão, ganha Canta menina, mas não tem balada Quero ter que ir com você na madrugada Dançar, botomar, e hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Gustavo Lima Enem Você Gustavo Lima Enem Você Gustavo Lima Enem Você Gustavo! Gustavo Lima Enem Você